Música Atualizou! Bora lá, novo! Novas cabeças para os seus pagos sims Veja... Tô lendo até errado Seja para se expressar De novas maneiras Ou para encher a sua cidade com mais sims Essas cabeças novas Trazem opções inéditas pra você criar o seu sims Hum... Ok Aqui, gente, o novo evento Chalé charmoso Valendo por 13 dias, tá? Música E também temos a Ilha da Influência Temporada 33 Que vale por 10 dias Música Os novos rostos É ao criar É... Um sim novo, é? Deixa eu ver aqui Transformação surpresa Música Nesse... Nessa live, gente A gente vai fazer o... Música O... Música O evento do Chalé charmoso, viu? Música Deixa eu ver aqui Se eu acho os novos rostos Música É esses, né? Mais achatadozinho, né? O nariz É esse daqui, gente Ai, é bem fofinho, né? Música É esse daqui O novo rosto Música Vou deixar até ele Música Como você fez? É só atualizar o seu jogo Lá na Play Store, viu? Bete Música É só atualizar o seu jogo Lá na Play Store A gente atualizou Nesse instante Já entrou aqui Música E nessa live A gente vai fazer O evento Chalé charmoso ao vivo Então Vamos lá, né? Vou trazer pra cá Esse... Esse estúdio aqui De vela, né? Deve ser de vela Esse daqui Já trazemos um sim Pra cá, viu? Música Pronto, meus amores Música O Play Mods Eu acho que ainda não saiu Atualização, viu? Pera aí Play Mods Música Ah não Por aqui não vai mostrar não Porque aqui é o meu É o bugado Pera aí Deixa eu ver no meu celular Viu? Pera aí Vou ver aqui no meu celular Se já saiu atualização Lá do Play Mods Viu? Pera aí Gente, pera aí Que eu vou ter que tomar um remédio Pera aí Também A do Play Mods Já saiu atualização Viu? Bete Eu olhei aqui no meu Tá aparecendo Pra atualizar lá no Play Mods Voltei Já na Play Mods Já apareceu Viu? Pra atualizar Hum Deixa eu só voltar aqui Pera aí Se o celular apareceu Aqui também deve ter aparecido Aqui ó Play Mods Bete Atualizar Viu? Já tá com A opção de atualizar Pelo menos no meu Já tá aparecendo Viu? Bora lá Então Nesse vídeo Já vamos iniciar Aqui nessa live O evento Chalé Charmoso Ao vivo Tá? Então vamos nessa Faça alguns itens De arte E artesanato Agora que você Já tem um ateliê De criação Seu sim Pode fazer Suas obras de arte E itens de artesanato Para desbloquear Prêmios No evento Chalé Charmoso Ao vivo Coloque um sim Para fazer algumas velas Em uma estação de velas Aqui já tá A estação de velas Mas aí Você diz Ah, eu não sei onde é Você vai aqui na loja E aqui Itens de evento Que vai ter Estação de velas Cerâmica Bijuteria E a de vidro Tá? Clica na estação de velas E clica na opção Faça 50 velas E esse é o nosso layout Aqui do evento Tá bom? Vamos voltar E vamos nessa Reabasteça Uma estação de criação Clica na estação Tem essas duas opções De abastecer Dois usos E abastecer Dezoito usos Eu vou escolher Essa aqui É reabastecer Dezoito usos E reabastecer Desbloqueio O pacote Paredes floridas Vocês vão aqui No ícone Do evento E aqui Pacote Paredes floridas Comprar E ele já fica Lá na nossa lojinha Tá bom? No nosso inventário Use um canteiro De flor de moedas Vocês vão aqui Ir na loja Itens de evento Canteiro de flor de moedas E coloca onde vocês quiserem Clica no canteiro Primeiro uso É sempre grátis E clica no playzinho E pronto E volta Tá bom? Verifique os objetivos diários Vocês vão no ícone do evento Objetivos diários E esses são Aí você pode estar recebendo Tá? Não é obrigado não Aí você volta Colete bônus Vocês vão colocar um sim Pra fazer qualquer uma dessas opções Eu vou escolher essa aqui De duas horas E a gente vai ter que aguardar Aparecer uma vela flutuante Na cabeça do sim Tá bom? Enquanto isso Vamos fuçar Deixa eu pegar aqui Esse refúgio clássico Olha Tem pacotes aqui Pago, né? A mobília De escritório Vitoriana Itens de banheiro Contemporâneo Penteado Penteado Joãozinho Divertidos Para mulheres e adultos Tá caro, né? R$21,99 Os penteados estilosos Para criança R$36,99 Caro também Verão ao lar livre R$34,99 Quarta aconchegante R$34,99 Também Caro Ah, esses daqui São os mais caros Na verdade Esse daí É o coleção De cápsulas Mochino 2 Que é R$69,99 Coleção Cápsulas Mochino R$41,99 E também O pacote de banho R$41,99 Fora que Esse tem um pacote Esportivo Que é R$24,99 Caro, né? Tudo caro Tudo caro Aqui só Para quem tem dinheiro O meu PlayMods Não está indo Na hora de atualizar O que eu faço? Vixe Aí você pegou Aí seria Você salve o seu jogo Na nuvem Uma dica Salvar o seu jogo Na nuvem Como é que salva? Vai aqui Nos três pontinhos Salva o jogo Na nuvem Lembrando que você Tem que salvar Se for Android Salva pelo Facebook Loga o Facebook Aqui Loga o Facebook Aqui E salva o seu jogo Na nuvem Desinstala E instala de novo E depois logo Para recuperar os dados Essa seria A única opção Não lembro de outra No momento não Tá? Já apareceu A vela flutuante Clica na vela Continue Colecionando itens Aqui Eu vou tirar Até esse canteiro De flor De moedas E aí Vocês vão continuar Trabalhando Aqui Na estação De velas No momento Tá? Porque Ela é a única Que está Liberada Com o passar Do tempo Vocês vão perceber Que A barrinha Do evento Ela vai crescer E aí Vocês vão conseguir Adquirir Outras coisas Como por exemplo Os tapetes Afegãos Flores Desabrochadas E também Está disponível Para a gente A estação De cerâmica Então vocês vão Aqui na loja Itens de evento E coloca a estação De cerâmica Aqui E aí Vocês podem Já começar A trabalhar Nela Se vocês Quiserem Tá? Eu vou Aqui Trabalhar Agora Na estação De cerâmica Depois Eu pego Os itens Agora não Deixei lá Mais pra frente Um pouquinho Tá? Mais pra frente Um pouquinho E aqui Gente É só Ir trabalhando Tá bom? Pra gente Conseguir As coisas Não tem erro Não Tá bom? E no final De tudo A gente ganha O prêmio máximo Que é o chalé Que é super lindo Viu? Já já A gente vai Dar um tour Lá no chalé Deixa eu pegar Aqui logo Tapetes As flores Deixa eu comprar Logo Deixa eu pegar Aqui Vamos trabalhar Mais um pouco Vamos trabalhar Mais um pouquinho Quem for chegando Boa noite Né? Mas quem for assistir Depois Bom dia Boa tarde Né? Boa noite Eu não sei A hora que vocês Estão vendo Né? A live O vídeo Tá? A gente tá fazendo O evento Chalé Charmoso A atualização Foi liberada Hoje Dia 24 E a gente Já tá fazendo Aqui O chalé Charmoso Certo? Em live Mas Eu também Vou postar Em um vídeo Separado O chalé Tá bom? Então Quem for chegando Boa noite Já deixa o like Já curte Já comenta Já se inscreve No canal Se você não É inscrito Tá bom? Dá aquela força É grátis Se inscrever No canal Não pagar Nada E ajuda Bastante Tá bom? E aqui Já ganhamos Ok A bela porcelana Que são Abajur Tá? O console Sobre Sobre Medida São bancadinhas De centro De centro De canto Vamos continuar Trabalhando Pra gente Desbloquear A próxima Estação Tá ok Tá ok? A gente já Tá quase Perto Na verdade Né? No final Ainda A gente Vai dar Um tour Lá no Chalézinho Charmoso Né? Eu vou Mostrar Pra vocês Todo O chalé Tá bom? Lembrando Que Pra aparecer A missão Do chalé Tem duas opções Atualiza O jogo Tá? Se caso Você atualizou O jogo E não Apareceu O evento Do chalé É porque Você já Fez Só aparece Pra quem Ainda Não Fez Tá? Então Lembrem Sempre De atualizar O jogo Porque Essa atualização Foi liberada Hoje Dia 24 Então É como Eu disse Bete Tinha que Salvar A conta No facebook Você salvou Tem que salvar O jogo Na nuvem Como eu te mostrei Salvo O jogo Da nuvem Entendeu? Salvo O jogo Na nuvem Tem que Logar Com Geralmente Com facebook Pra recuperar A conta Senão Não recupera Não Bete Entendeu? Tem aqui Tem que Logar Aqui Nessa opção Aqui Loga Porque aí Você sempre Recupera a conta Ou com facebook Ou com google play Certo? Senão Não recupera a conta Não Bete Salvei a nuvem Então Depois que você salvar Está o jogo Loga E recupera a nuvem Tá? Clica aqui na nuvem Vai aparecer Aqui ó Aqui no meu Não Mas no seu Vai aparecer a opção Enviar dados Ou recuperar dados Salvos Você clica na opção De recuperar dados Salvos Tá? Não na opção De enviar dados Vamos continuar Aqui Pra gente pegar A estação De vidro Tá bom? Eu O meu conselho Sempre É sempre Deixar O jogo Faz Loga Com facebook Ou com google play E instala O jogo Da play story Gente Pra não ter Esses problemas Ah Eu quero ter Dinheiro infinito Baixa o play mod Pega o dinheiro Salva a nuvem E desinstala E instala Do Da Da play story Porque se não Ficar dependendo Do play mod Sempre É complicado Ah tá Entendi Obrigada Por nada Mas lembrem Sempre De deixar Conta Logada Pra não Perder Viu E salva a nuvem Pronto A gente recebeu Ascentos aconchegantes O candelabro Cativante E vamos continuar Porque a gente A gente ainda Não desbloqueou Na verdade A gente já desbloqueou Né A estação De 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 vidro Aqui Já tá desbloqueada Itens de evento Estação de bijuterias Já tá desbloqueada Vamos Vamos aqui Trabalhar nela Vamos Vamos aqui Trabalhar nela Bora lá Esses Mimozinhos Desse evento São lindos Né Gente São bem Lindos Estamos ao vivo Mas Depois Eu irei fazer Um cortezinho E vou deixar Também em vídeo Pra vocês fazerem Tá Esse evento Do chalé Charmoso Tá Pra vocês verem Como é Pronto Vamos Continuar Né Estações De vidro Essa daqui É de que? De bijuteria Vamos botar Agora de vidro Aqui De artigos De vidro E vamos lá Vamos trabalhar Agora nessa Última estação Pra gente Conseguir Os últimos objetos E conseguir Também pegar O prêmio final Que é o chalé Tá bom? Vocês ficaram Ansiosos Por essa atualização? Eu fiquei Bastante Ansiosa Meus amores Se tiver algum Barulhinho de fundo Desculpa Tá Criança brincando Na rua É assim mesmo Né Vamos lá Estamos quase lá Vamos continuar Quem for chegando Aí Boa noite Mas aí Quem estiver vendo Esse vídeo Em outro horário Bom dia Ou boa tarde Né Eu não sei A hora que você Vai estar assistindo Estamos fazendo O evento Do chalé charmoso Fizemos em live Ao vivo Né Mas eu fiz um corte Vou fazer um corte E vou colocar em vídeo Também pra vocês Tá bom? Lembrando Que o jogo Tem que estar atualizado Saiu uma nova atualização Hoje Dia 24 Então tem que estar atualizado O jogo Eu atualizei Pela Play Store Mas vocês atualizam aí Atualiza pela plataforma Que vocês têm Né Instalado E assim que atualizar Vai aparecer A missão Lembrando que Se você já fez Ela não aparece Ela só aparece Para as pessoas Que ainda Não a fizeram Tá bom? Vamos pegar aqui A sala de desenho Graciosa Vamos pegar também A sala querida E vamos aqui Receber o chalé charmoso Tá bom? Que já dá Pra gente receber Parabéns Você desbloqueou O modelo de casa Chalé charmoso Encontre os itens Da loja para casa E o lote residencial Chalé charmoso Na guia Casas com garagem Ao construir qualquer Residência Padrão Ou da vista oceânica Na cidade sim Pronto Conteúdo Coletou o conteúdo De chalé charmoso Ok É Vamos lá Vamos construir Agora o chalé Deixa eu só fazer Uma coisa Vou mostrar pra vocês Os prêmios Que a gente acabou De ganhar Olha as crianças Brincando Na rua Criançada Hoje está ativa Aqui Novos itens E aqui Vai estar O que a gente Acabou de ganhar A penteadeira A penteadeira Do chalé Ganhamos o poleiro Do amor Alguma coisa Chique hein Ganhamos Essa penteadeira Só muda a cor Tá Uma é Mogno E a outra é Castanheira Mas é a mesma coisa O poleiro Do amor Amarelo E ganhamos O verde A cama King Tem essa aqui De mogno E a de castanheira Também Vou botar Só uma de cada Tá Ganhamos também A lareira Do chalé Magno E castanheira Também Certo Ganhamos o sofá Tem o branco E tem o azul Ganhamos também Esse sofá De dois lugares Que é conjunto Também Tá O branco E o azul Vamos botar Esse azul Só pra vocês Darem uma olhada E o verde Também De três lugares Tá bom Além disso Também ganhamos No evento Ganhamos também Essas daqui Essa cadeira Creme E tem azul Também Eu vou botar Creme E ganhamos também O Isso daqui Que é Colagem De parede Não cabe Aqui Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui Rapidinho Essa colagem Que tem dois tipos Que é Magno E castanheiro A cor Não cabe Deixa eu ver Se cabe Desse lado Aqui Cabe Desse lado Aí Ganhamos também O que O Candelabro Preto E o De ouro Cor de ouro Vamos colocar o preto Aqui Só pra vocês Olharem Ganhamos também Um sofazinho Simples O verde E o rosa Deixa eu ver O que ganhamos Mais A A A mesa De Cabeceira Que é Na cor Magno E Castanheira Também E As luminárias Que é Na cor Laranja E na cor Azul Também Ganhamos Do evento O vaso De hortaliças Amarelo E o de Hortaliças Branco E Também Ganhamos O piso Né Gente O tap Ah Piso Não É Ganhamos Piso Também Mas Também Ganhamos Tapete O de Laranja E o azul E Ganhamos Também Esse papel De parede Que eu posso Botar aqui Pra vocês Verem Que é um papel De parede Florido E Esses Foram Os prêmios Do evento Do chalé Charmoso Tá Eu vou dar um zoom Aqui Pra vocês Olharem Com mais detalhes O sofá O sofá De três Assentos O Hortaliça O de O de Dois Assentos O tapete O de Um Assento A cama King A cabeceirinha Né A bancada De cabeceira A luminária A outra Poltrona Aqui De um lugar Essa Também Que é um Charme Isso Daqui É o Que? Ah É pra Alimentar Os Passarinhos Legal Olha que fofo Gente Né? Bem fofo Além disso Também ganhamos Essa Essa penteadeira Tá? E também Essa É Laleira E também Ganhamos A colagem De parede Que eu coloquei Do lado de cá Essa colagem Aqui Tá? De parede E esse papel De parede Aqui Floridinho Tá? Agora Vamos No mapa Da cidade Vamos construir O chalé Charmoso Pra vocês Verem como é Tá? Deixa eu ver aqui Se tem algum terreno Vazio Né? Problema é Me achar Mas aí Qualquer coisa A gente Faz um Tem que morrer Né? Fazer o que? Deixa eu dar uma olhada Tá? Deixa eu dar uma olhada Todos Tem pessoas É? Tá polvoada Tá polvoada Né? Esse daqui Eu vou demolir Vamos construir O chalézinho Tá? Ahn Aqui ó O chalé Charmoso Grátis Vamos visitar Vamos visitar agora O chalé Uau Uau Pera aí Deixa eu botar Colocar uma maquinazinha De clima Pra Só pra A única coisa que eu esqueci De mostrar lá Pra vocês Foi essa Essa luminária Aqui ó Esse candelabro Aqui ó Que eu coloquei lá E esqueci de mostrar Vamos deixar de dia Ai Espirrei 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 Obrigada Pronto Esse é o chalé Tá? Bem mimo Né? Bem mimo Dá um zoom Aqui Pra gente Dar uma olhada O que temos aqui? Muitas plantas Né? Muitas plantinhas Um lugarzinho aqui Aqui é pra Passar Tomar um cafezinho Da tarde Né? Essa parte aqui Muitas plantas Ó Um laguinho Os passarinhos Pra alimentá-los Entrando O que a gente vê? A gente vê Meio que uma recepçãozinha Né? Assim Recepção que eu falo Entre aspas Né? Aqui a Você pode tomar Um cafezinho Com a visita Não quer levar Pra sala De estar Deixa aqui Né? Pra tomar Um cafezinho Aqui O que temos Desse lado Temos uma porta Pra cá Que dá Pro banheiro E uma porta Pra cá Que é meio Que o quintal Né? Quintal Que não tem Nada Tá? É só Planta Também Mas tem Uma porta E o que temos Aqui nessa porta A cozinha Que tem até Uma tv Né? Pronto Aqui é a cozinha Ah Gente Pera As tábuas Aqui De carne As tábuas As bandejas Só pode Admirar É? Ah Pensei Pensei Que poderia Fazer Alguma Coisa Mas não Pode Tá E esse Daqui A gente Pode Fazer O que? Admirar Também Então Não Quero Pronto Aí Desse Lado Temos O que? Uma Abertura Com A sala Né? Tem até Piana Aqui No canto Ó A sala A sala Que não Tem tv Tá Aí Temos A escada Que leva Pro segundo Andar Nesse Segundo Andar A gente Tem Essa Área Com sofazinho Prateleira Aqui Ok Adela De Vinho Né? Suporte Aqui De vinho Tá bom E do lado De cá Temos Um quarto Com suíte Esse quarto Além de ter a cama King Tem aqui Essa cama De Como é que fala? Beliche O computadorzinho E temos uma suítezinha Aqui Tá? Aqui ó Temos uma suítezinha Certo? Mas não tem Chuveiro Ó Como vocês podem ver Só tem a banheira Né? Ok Saindo do quarto A gente vem pro lado De cá Onde tem o que? Cama King Também Mas tem um sofazinho Um sonzinho Retrô A penteadeira O A O guarda roupa Né? E o banheiro Também Que é a suíte Mas esse banheiro É menorzinho Ó Só tem a pia E a ducha De tomar banho Só Não tem privada Faltou Faltou uma privada Né? Um vaso sanitário E essa foi E esse foi O nosso chalé Charmoso Ele não tem porão Tá? Ele não tem porão Esse bichinho Aqui Eu pensei que a gente Podia interagir Não pode interagir Não, né? Hum Tá bom Mas com esse passarinho Pode E é bem fofo Tá? Boco clica em um E vai em outro, né? Nossa Ele não pode chegar aqui Não Mas é bem bonito, né? Pronto, gente Esse foi O evento Chalé Charmoso Que já liberou hoje E a gente já fez Hoje mesmo Tá? Então esse é o nosso chalé Pronto, meus amores Amanhã Amanhã É quarta Não é isso? Amanhã A gente vai fazer A Ilha da Influência Temporada 33 Tá? Amanhã Tá ok? Então é isso Meus amores Essa live Vai ficando por aqui Obrigada A todos Que compareceu Né? A gente tá Com quase Três horas Aí de live Obrigada A todo mundo Que compareceu Tá bom? Muito obrigada A gente tava aqui Esperando Só atualização Pra gente fazer Aqui o evento Do chalé Charmoso A gente já fez Então vamos Encerrar Encerrar Por hoje Né? Obrigada a todos Que compareceu Tá? Muito obrigada Mesmo Amanhã Espero contar Com a presença De todos Novamente Então Muito obrigada Curtam a live Se inscrevam no canal Se você não é inscrito Tá bom? E até amanhã Meus amores Beijos E uma ótima noite Bye bye E até a próxima Tchau 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 Tchau